O item 12 é o processo 48.500.757.2013.11. Recurso administrativo interposto pela empresa FAPOLPA, indústria de papel e embalagens limitada em face do despacho 1.509.2013 emitido pela SGH, que anulou o despacho 441.2013, o qual concedeu registro ativo à recorrente para a realização do projeto básico da PCH São Luís com potência estimada em 26 MW, situado no Rio Chopin, no estado do Paraná. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 21 de fevereiro de 2013, mediante despacho, a FAPOLPA obteve registro ativo para a realização do projeto básico da PCH São Luís com potência estimada de 26 MW, situado no Rio Chopin, no Paraná. Haja vista a correspondência enviada pela Brookfield, que comunicou a existência de ofício de 17.2.2001, o qual concedeu aceito para a elaboração do projeto básico da PCH São Luís para a Brasca Energética Limitada e para a TRIX, Engenharia Civil Limitada, a SGH, por meio de despacho 1.509.2013, anulou o despacho 441. Em 28 de maio de 2013, a FAPOLPA protocolou recurso administrativo com pedido de efeito expensivo contra a anulação do registro. O referido processo foi retirado da porta da 29ª reunião da diretoria, do dia 6 de agosto, para que o Procurador-Geral fizesse a análise jurídica do recurso. Mediante parecer 483, a Procuradoria opinou pela anulidade do despacho 1.509. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Adriano Jackson Gomes, representante da empresa FAPOLPA, Indústria de Papel Embalagem Limitada. Meu nome é Jackson também, mas quem vai fazer a sustentação, eu vou dividi-la com o Adriano Jackson Gomes, e eu sou advogado da empresa. Então, cumprimento a Vossa Excelência rapidamente, os demais presentes, entro no assunto em razão do nosso curto tempo. Senhores, é preciso ressaltar aí, de início, já que estamos diante de um evidente prejuízo à recorrente ao interesse público, em razão de um ato administrativo nulo, de outro processo administrativo. Várias normas estão sendo diretamente afetadas, desde a Constituição Federal, desde lá de cima, passando pela Lei Ordinária Federal, especialmente a 9784-99, a 9427-96 também, e as resoluções normativas dessa Casa. Nós poderíamos ficar aqui o dia todo discutindo todas as nulidades do processo administrativo, da Brascam, do interesse da Brascam, mas não temos tempo para isso. Acredito também que os senhores receberam os memoriais, então vamos falar em tópicos, até em razão do nosso tempo, que é bastante curto aqui, e pela divisão com o meu colega. Senhores, não há decisão formal que conceda registrativo no processo da Brascam. Não há registrativo. Não há publicação do aceite ao projeto básico no processo da Brascam. Não tem publicação. O aceite foi dado através de um ofício, que é um ato administrativo que serve como meio de comunicação, não como decisão administrativa. Temos aí um prejuízo, um interesse público enorme. É questão de ordem pública, inclusive, passivo de ser reconhecido ex-oficial pelo judiciário. Impede a concorrência. Terceiros não têm ciência de tudo o que está acontecendo. O registro e o aceite dado em ato único significa, na prática, um direito de preferência potencial. Você está oferecendo ao particular um bem na União. Isso não pode acontecer. Desrespeito ao artigo 28 da 9427,96, a 395 da ANEL, também é o artigo 4º. A nota técnica da SGH 698-2013 falou uma coisa que é interessante de se analisar também, que só a partir de 2004 houve publicações das decisões administrativas da ANEL. Isso é inverídico. Temos ali vários exemplos no processo administrativo de 2002, 2003, 2004, várias publicações concedendo o aceite a projeto básico, registrativo. Bom, indo direto no que interessa e também já tramitado o processo, então, após a sustentação no julgamento anterior do processo, a Procuradoria se manifestou através do parecer 483-2013, concluiu, então, pelo provimento do recurso, no interesse e sabendo de defesa e no mérito pelo não provimento, em razão do prazo estipulado pelo artigo 54 da 9784. Senhores, é importante ressaltar que esse prazo do 54 não se aplica nesse caso concreto. O que diz o 54? Que a administração pode anular no prazo de 5 anos os atos administrativos que dê como efeitos favoráveis aos destinatários. Duas questões que são importantes aí. Primeiro, como que a FAPOL, para a hora recorrente, poderia agir anteriormente se não tinha ciência e nem poderia do teor do aceite concorrente. Uma vez que o ato foi oculto, sem publicação. Nem a recorrente, nem o interesse público e nem a agência conheciam esse aceite dado por ofício. Tanto que quando a ANEL disponibilizou o potencial que estava livre, inclusive no relatório que ela fez no início do procedimento, viu que não tinha processo concorrente. Nem a ANEL sabia. Outra coisa, o prazo decadencial de 5 anos somente incide quando o destinatário do ato é beneficiado. Nesse caso, a recorrente nem é destinatária e nem é beneficiada. Destinatária é a Brascan. Para quem está incidindo o ato, e a FAPOL, a recorrente, ela é prejudicada. Então, nesse caso, não incide-se prazo de 5 anos. A própria Procuradoria, no parecer lá de 2004, fala que os atos administrativos deverão ser publicados e só poderão ser conhecidos a partir de sua publicação. É uma coisa muito óbvia, na verdade. Ainda nesse parecer da Procuradoria, é falado em direito de liberdade, é anexado a jurisprudência, condizente a processo penal, direito penal, execução de penas. Mas nós não estamos falando disso aqui. Aqui se trata de nulidade de ato administrativo. Não é preciso demonstrar dano aqui. Se o ato administrativo não for revestido das formalidades legais, ele é nulo. Não tem que se discutir se houve prejuízo ou não. Se ainda assim o fosse, o prejuízo é evidente. Não só a recorrente, que despendeu quantias enormes de dinheiro com projeto, com calção, e também o interesse público. Está se impedindo da concorrência, está se oferecendo um bem público da União a um particular, sem a devida concorrência, transparência, publicidade. Esse caso, diretores, para um advogado ele é muito bom, porque não tem como interpretar de forma equivocada. De outra forma, a Constituição não é clara. Tem que ser publicado os atos administrativos. É princípio constitucional. Qualquer coisa em sentido contrário, qualquer decisão em sentido contrário, certamente é inconstitucional. E legal também, porque também ofende a legislação ordinária. Uma outra questão também, que até lendo o relatório do processo aqui, que não foi analisado ainda, é o seguinte. Não há qualquer requerimento administrativo no processo da Brascam comunicando e solicitando à ANEL a aprovação de sucessão da empresarial. Primeiro falava-se em Brascam. Tem os documentos Brascam, está tudo certinho. No final do processo, fala em Brookfield. Brookfield? Sim, onde é que está a autorização da ANEL? Contrato social atualizado? O que nós temos, de fato, ali? Uma empresa, supostamente sucessora de outra, porque não há nenhum ato que comprove isso daí, participa duas vezes do mesmo pedido, porque depois a Brookfield faz o pedido registrativo e é negado, porque já existia um pedido anterior. Está no processo também. Então, nós temos uma empresa participando duas vezes do mesmo pedido, sem documentação, por atos obscuros, que não são publicados e que burlam a concorrência pública. senhores, não podemos admitir. Passa a palavra rapidamente para o colega Adriano. Boa tarde a todos. Bom, como muito bem salientado pelo doutor Jackson, houve a quebra direta da resolução 395. A questão de se dar o registro ativo e o aceite no mesmo ato, feriu o processo de concorrência pública. Ou seja, além de não ter sido dada a transparência devido ao ato, se concedeu esse registro. E o mais interessante é o seguinte, isso aconteceu em 2002. E chancelado pela superintendência atual, ao invés de se procurar se corrigir o problema, se resolve dar uma proteção absoluta à empresa. Ou seja, se era de conhecimento da superintendência que havia pedido anterior, por que ela nega o pedido da Brookfield, dizendo que já havia pedido anterior? Então, ela é que nem publicasse esse despacho no Direito Oficial da União. Isso é ridículo. Ou seja, se aparece aqui o nome Brookfield, não se tem transferência de institucionalidade no processo, não se tem documentação no processo, isso é simplesmente suprimido das notas técnicas da SGH. E me desculpe, a Procuradoria também foi infeliz, porque analisou a resolução 395 de forma errada. Errada. Quando a FAPOPA recebeu o registrativo, nós recebemos o registrativo em 22 de fevereiro de 2013. Nós ficamos com o registrativo até 15 de maio. E nós temos um cronograma de desenvolvimento de projetos que nós desembolsamos. A calção, pagamento de topografia, pagamento de sondagem. Aí se coloca lá no parecer da Procuradoria de 2013, que ela não vê prejuízo à empresa FAPOPA. Ou seja, a Procuradoria está perdida. Está perdida. A FAPOPA está sobre a égide da resolução 343. Mas nós interpelamos com o recurso de um registro ativo e um aceite foi dado sobre a égide da resolução 395. Nós sim cumprimos a resolução 343. Nós depositamos a calção, nós entregamos toda a documentação, foi publicado o nosso registrativo no Diário Oficial da União, houve estímulo à concorrência pública, houve estímulo à concorrência pública, coisa que não houve lá no passado. Ou seja, por que está sendo suprimido? Por que a Procuradoria Federal não observou o parecer de 165-2004 que está citado na nota técnica da SGH? Ou seja, o parecer só coloca coisas que é desfavorável a nós e suprime. Olha o que está escrito no parágrafo 28 do parecer da Procuradoria Federal. É preciso que a ANEL reveja o procedimento defeituoso apontado pela auditoria interna. É preciso que a Constituição Federal não tenha sua força fragilizada. Esse parecer está omisso no parecer de 2013. Ou seja, por que não se seguiu? E nós que somos uma empresa privada, que estamos fora da ANEL, a gente pega todos os documentos citados nas notas técnicas, pedimos cópia dos processos aqui da ANEL, e nós fazemos o nosso parecer. Agora, por que a Procuradoria omite esse parecer de 2004? Essa é a pergunta que eu pergunto ao Procurador. Outra pergunta que eu queria fazer aos diretores é o seguinte. Os senhores terão a coragem de otorgar a PCH São Luís, sem que esse potencial hidráulico bem público da União tenha sido submetido à concorrência pública? Obrigado. Procuradoria. Inicialmente, eu queria só chamar a atenção do que ocupou a tribuna de utilizar palavras mais respeitosas, não só em relação à Procuradoria, mas também em relação à área técnica que fez essa análise, porque chamar de ridícula a análise feita pela SGH, não só ofende a própria área, mas a instituição como um todo. Desculpa, Procurador, por em reunião anterior o diretor André Pipitone, também lendo as notas técnicas da SGH... Não lhe foi concedida a palavra, por favor. Não, repudiu a alegação. Eu coloquei leviana no meu voto, mas não atribuía quem foi. Eu falei que pessoas tomavam atitudes levianas a propalarem um entendimento errado, mas em momento algum me referi a SGH ou ao superintendente do SGH. E desafio é mostrar isso no meu voto, quem quer que seja. Ricardo, prossiga, por favor. De qualquer forma, eu acho que a urbanidade é sempre importante para qualquer um que ocupe essa tribuna quando for fazer uma sustentação oral. Não acho que a análise da Procuradoria foi insuficiente, até porque o que foi examinado preliminarmente foi que se identificou, de fato, que houve um equívoco por parte da área. A área concedeu o registro ativo e, depois, quando foi revogar o registro ativo, não abriu espaço para o contraditório. Então, isso é claramente apontado pela Procuradoria como um encaminhamento para a nulidade do despacho da SGH. Eu acho que esse é o principal ponto da decisão da diretoria nesse momento, é examinar essa posição jurídica da Procuradoria. Anulação do despacho da SGH para que seja dado espaço de contraditório para a empresa interessada, para que depois a SGH volte a examinar a possibilidade de revogação ou não do registro ativo que foi concedido à recorrente. Os outros pontos analisados pela Procuradoria, na verdade, eles deixam de ser importantes nesse momento e passam a ser examinados num segundo momento após a prévia manifestação da empresa. Mas o que foi colocado ali, não entendo que esteja desalinhado ao que foi colocado no parecer de 2004. A ANEL como um todo, e não só a SGH, tinha isso que foi colocado no parecer como uma conduta inadequada, de praticar atos por ofícios e não por despacho. Isso foi sendo alterado ao longo dos anos na ANEL e a gente cada vez mais procura utilizar das melhores práticas administrativas e decidir sempre por conta de um despacho. O que não torna nulos todos os atos praticados pela ANEL ao longo de todos esses anos em que foram praticados por ofício. Aliás, não é isso que diz o parecer de 2004, mas sim que essas práticas precisam ser melhoradas tanto que foram identificadas na auditoria. Nós estamos falando de um ato administrativo que foi praticado há mais de 12 anos. Aí sim seria uma afronta à segurança jurídica a gente anular tudo o que foi feito no processo ao longo desses 12 anos pela falta, ali em 2001, de uma publicação de uma decisão no Diário Oficial. essencialmente foi essa a análise do parecer, mas ele já está se adiantando quanto ao mérito que acredito que não seja nem o que tenha que ser examinado pela diretoria nesse momento, mas tão somente a nulidade do despacho da SGH para que seja oportunizada o direito de ampla defesa. Conforme ressaltado pela Procuradoria no parecer 483-2003, a SGH, ao anular o despacho 441, não teria dado ao agente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Deve ser presente que é ilegal a anulação de ato administrativo com repercussão nos interesses individuais sem observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual o despacho 159-2013 deve ser anulado de modo que a FAPUPA se manifeste previamente à decisão da SGH. Assim, é necessário que sejam sanados os vícios processuais para que, na sequência, o mérito do recurso seja analisado. É simplesmente isso o meu voto, eu não estou discutindo até agora nada de mérito, nem do que disse a Procuradoria, a não ser de que eu tenha que votar pela anulação do despacho que inativou o registro da FAPUPA. O voto, por enquanto, é só por isso. Mas, de qualquer forma, acho que talvez não fosse nenhum, não era nenhum de vocês da reunião passada que fez aqui, era você que fez a ostentação oral. Eu estou aqui na ANEL desde 2000, agosto de 2000, eu era superintendente da SEM. Talvez a atividade que a SEM mais fizesse de importar naquela época, além da regra do mercado, era homologar contrato. Nós homologávamos por ofício. A Romeu era superintendente da SFF, ele aprovava contrato por ofício. Isso foi com o passar do tempo que a gente foi mudando para despacho e tal. Então, eu até compreendo a indignação de vocês, porque gastaram dinheiro, receberam registro, mas nada foi feito por maldade, nem lá atrás e nem agora. Vocês podem estar certos disso. Mas, de qualquer forma, vocês vão ter direito ao contraditório e à ampla defesa, que é apenas isso que está se propondo no meu voto. A SGE vai, o mais rápido que possível, emitir um ofício, para vocês já podem se preparar, dando 10 dias para que os senhores se manifestem no processo. Diante do exposto do que consta do processo, o voto for anular o despacho SGH 1509, de 14 de maio de 2013, suspender os efeitos do despacho 441, de 21 de fevereiro de 2013, de determinar que a Secretaria Geral notifique a FAPO, a indústria de papel em baralho limitado, para que se manifeste no prazo de 10 dias, por se vim deslumbrar decisão com repercussão em interesses individuais. É o voto. Em discussão? Senhoras e senhores diretores, só para focar aqui a discussão, acho que o Edivaldo contextualizou muito bem, claro, quando uma instituição é criada, nós vamos evoluindo nossas práticas até dia a dia. A ANEL começou a, que pese a ter sido criada na Lei de 96, começou a operar no final de 97, e dia a dia estamos aprimorando nossas práticas. E naquela época, de fato, tanto o registro ativo como o aceite era praticado por ofício, era uma prática da área. Depois evoluímos, teve um parecer da Procuradoria de 2004, onde sinalizou que o desejável, o adequado, era que se fizesse isso por despacho, e desde então passou a ser feito. Agora, eu acho que o ponto principal dessa discussão, que hoje não vamos analisar o mérito, o Edivaldo pontuou bem que não avaliou nem os argumentos da Procuradoria, nem o da empresa, está apenas seguindo o rito aqui para sanar, alcançar a tecnicidade e a instrução adequada do processo, mas o foco aqui é o seguinte, tem um potencial hidráulico, e foi dado o registro ativo e aceite, não é isso? Chegou a ser dado o aceite para o empreendedor. E como esse ato era antigo, isso foi feito por ofício, que era a prática da ANEL na época. O problema foi ocasionado quando, em 2012, 2013, a FAPOLPA pediu também o registro ativo, e a ANEL, de forma errada, concedeu o registrativo e criou um problema. E aí eu entendo a indignação dos empreendedores da FAPOLPA, porque ao obter esse registrativo, e aqui eu não tenho dados dos processos, vou me deter a informação que obtive da tribuna, que isso aconteceu em 22 de fevereiro, que só foi revogado em 15 de maio. Ao conceder o registrativo, e aqui é o meu ver de forma inadequada, porque se existe um registrativo válido, ou até um aceite no caso, a porta para explorar o empreendimento está fechada. Não poderia em momento algum dar esse registrativo. Mas o fato é que a administração pública, a ANEL, concedeu e onerou o privado, porque diante desse registrativo concedido, é o que foi colocado aqui, a empresa estartou um processo de execução do estudo. Deve ter feito contratos de topografia, empresa de estudo, e de fato ela deve ter pago. Isso aí depois ela pode comprovar aqui. O fato é que um ato errado da administração motivou prejuízo a um terceiro. Em 13 de maio, então a superintendência, a meu ver acertadamente, ela identificou que tinha um registrativo lá do passado, ou seja, a janela estava fechada, e o ato que ela fez era indevido. Revogou esse despacho. Só que eu entendo aqui, vamos ver as considerações que o empreendedor vai trazer nesses 10 dias que vai ser lhe facultado para se manifestar, mas salvo o melhor juízo, de fato a janela estava fechada, e outro registrativo, em hipótese alguma, poderia ser concedido. Agora, acho que o problema que nós temos que nos deparar aqui é que um ato da administração causou ônus a um privado. E aí, como sanar essa questão? Acho que esse que é o principal ponto desse processo. E, mais uma vez, eu vou dar por encerrada também essa discussão. Quando li o meu voto da hierarquização de PCH, fui até questionado pelo diretor Edvaldo, e agora, de novo, da tribuna, eu vou ler o parágrafo 65 do meu voto, onde eu coloco que a decisão da diretoria colegiada, no caso da PCH-Cabuí, não caracterizou inovação, alteração, mudança, exceção ou flexibilização do procedimento padrão, sempre aplicado pela agência. Ao contrário, a decisão constituiu manutenção, estabilização, conservação ou preservação do procedimento fixado na resolução 395. A decisão da PCH-Cabuí, que por mim foi relatada, e depois, em grau de recurso, foi apreciada pelo diretor Julião, e as duas posições uníssimas no mesmo sentido, é, portanto, regra e não exceção, como vem sendo inadequadamente e até levianamente entendido e propalado por alguns. Como disse ao diretor Romeu, diretor geral, disse ao diretor Edvaldo, não mudo uma palavra de meu voto, mas, ao proferir esse voto, eu não estou apontando que a área técnica ou superintendente da SGH, que atuou de forma leviana. Esse algum que eu disse aqui, ele sabe muito bem quem é. Então, reafirmo, não mudo meu voto, mas não tenho a interpretação equivocada. Edvaldo, aqui eu entendo que estava correto o seu encaminhamento, porque aqui cuida tão somente de anular esse despacho para dar oportunidade de manifestação do agente. Aqui, na linha que você colocou, eu concordo que temos que ficar atentos para não descuidar daquilo que é importante devido ao processo. Realmente, essa questão de oportunizar aqueles que têm interesse na decisão de se manifestar é realmente importante, porque aqui é um despacho, ainda que possa ter algum problema na emissão do despacho, mas, ao anular esse despacho, realmente não poderia ser feito sem a oitiva do interessado. Então, acho que a anulação é procedente, e claro que aí o mérito não se discute agora, se discutirá oportunamente. Então, em votação. Então, de fato, de maneira adequada a sanar essa instrução, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por anular o despacho SGH no 1509, de 14 de maio de 2013, suspender os efeitos do despacho 441, de 21 de fevereiro de 2013, e determinar que a Secretaria-Geral da ANEL notifique a FAPOLPA, Indústria de Papel e Embalagem Limitada, para que se manifeste no prazo de 10 dias possível eslumbrar a decisão com repercussão em interesses individuais. Próximo item.